Tá começando o Auto Show na TV, o seu programa de classificados na TV. Galera, tá friozinho esses dias, hein? Tá frio, né, amigo? Tá frio, tá frio, mas as ofertas estão quentíssimas. Roda a vinheta! Semana de preços baixos, loucura total pra você sair de carro novo aqui, da Caldarelli Seminolos. Fala aí, Japa! É isso mesmo, aqui na loja da Goiás com Santos, as melhores ofertas são mais de 120 carros em estoque. Vem aqui pra Caldarelli Veículos, a Milena vai te mostrar a próxima oferta. Loucura mesmo é você não aproveitar e levar essa Duster pra casa. Automática 2016, confere aí! Renault Duster 2016 2.0 Dynamic Automática por apenas R$ 65,900. Cobalt 2020 LTZ por apenas R$ 75,900. Pra você que acabou de ver esse Cobalt, olha só, o Japa falou que vai fazer a menor parcela de Londrina pra você levar esse carro pra casa. É verdade? Fala aí pra galera! Com certeza! As melhores taxas de financiamento, trabalhamos com todos os bancos do mercado. Vem aqui pra Caldarelli e compra esse lindo Cobalt financiado, sem entrada ou com entrada. Pega também seu carro no negócio, pega sua moto no negócio, me liga no WhatsApp 999-288-62 e vem aqui pra Caldarelli. Anotou aí, né? Próximo oferta. Peugeot 2008-2016 na versão Grif por apenas R$ 55,900. Fusion 2017 na versão SE por apenas R$ 89,900. Gostou dessa oferta? Esse carro aqui pode ser seu. Me chama no WhatsApp 999-288-62. Vem! Caldarelli tem três endereços aqui em Londrina e hoje nós estamos na loja do Centro da Santos com Goiás. O Goiás com Santos. Lembrando também que a Caldarelli Veículos está no endereço da Avenida JK 978 e Avenida Tiradentes número 1800. Caldarelliveículos.com.br. Siga-nos também no Instagram e Facebook. Caldarelli Veículos. O WhatsApp de plantão é o 999-288-62. Caldarelli e Semi Novos. Vem! A loja mais completa quando se trata de baterias, você já sabe, Energize e Baterias. Aqui na Energize você encontra a bateria impact de 60 amperes por apenas R$ 299 à vista à base de troca ou R$ 349 em até 18 vezes nos cartões. Não perde tempo não. Ligue agora. 999-574-502. A energia que o seu carro precisa está aqui. Com a Gestaltos, seu Semi Novo tem até 2 anos de certificação com garantia, com opção entre os planos. Plano Motor e Câmbio, com mais de 30 itens certificados. Plano Futura, com mais de 70 itens certificados. Plano Prime, com mais de 100 itens certificados. Plano Comfort, com mais de 120 itens certificados. Plano Excelência, com mais de 150 itens certificados. A Gestaltos está com as maiores e melhores lojas do Brasil. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Gestaltos, pioneiro em certificação com garantia. Esportividade e força em muito estilo. Mustang GT e ele está aqui na LGL. Mustang GT 2018 5.0 410 mil. E aí, gostou? Não vai perder essa oportunidade, né? Pega o seu celular agora e manda um WhatsApp 3154 0006 e vem garantir esse Mustang para você. Tigo 8 Turbo, 7 lugares, 2022, 189 mil e 900. Você confere o estoque completo no site lglveículos.com.br. Aqui em Cambé, na Gabriel Oferecero de Miranda, em três números. 3154 0006 é o telefone e o WhatsApp. Ligue agora. Você sabia que além dos carros populares, importados, hatch, sedã, utilitários, o Só Carrão também tem carros clássicos? Sabe aquele clássico que você está procurando? Aqui no site sócarrão.com você encontra. Corcel, Fusca, Maverick, Opala e muito mais. São mais de 50 mil ofertas esperando por você. Acesse socarrão.com. Golf, Golfão, esse aqui eu sei, é o seu sonho de consumo, né? Automático. E com esse teto solar, confere agora essa oferta. Golf 1.6 MSI Comfortline 2017 com teto solar automático. O preço está aí na tela, 84 mil e 900. Jetta GLI 2021 com apenas 13 mil quilômetros. O preço está aí na tela, 229 mil e 900. A Maqui Veículos está aqui em Londrina, na Avenida Arthur Thomas, número 1926. WhatsApp está aí na tela, ligue ou mande uma mensagem, 999-658-454. Raridades. E veículos exclusivos você encontra aqui, Maqui Veículos. A Faixa Car Premium tem uma equipe de mais de 20 funcionários. Os melhores profissionais de Londrina estão aqui, vem também para a melhor Faixa Car Premium. A Faixa Car Premium está aqui em Londrina, na rodovia Celso Garcia Cid, no número 274. Telefone WhatsApp está aí na tela, ligue agora e agende o seu orçamento, 988-08-4658. E você vai falar direto com o Leandro, proprietário aqui da Faixa Car. Vem você também para a número 1, Faixa Car Premium. Bateu, riscou, amassou? Faixa Car Premium. O clima esfriou, mas as ofertas aqui na V8, a loja das caminhonetes, ofertas quentes para vocês. Não uma, mas três opções de utilitários, utilitários que aguentam qualquer parada. Vem, vem, vem conferir essas super ofertas. Duas opções para você de Saveiro Robust. 1.6 2018 e 2019. Gostou? Quer saber o preço? Mande um WhatsApp agora, 988-1369-49. Estrada Endurance, cabine dupla 2021. Quer saber o preço? Ligue ou mande um WhatsApp, 988-1369-49. Chame agora mesmo no WhatsApp, 988-1369-49. Aqui na Avenida Tiradentes, 5525, V8 Automóveis, a loja das caminhonetes. Você quer vender o seu carro ou a sua moto com tranquilidade, segurança e pagamento 100% à vista? Aqui na Money Car Brasil é o lugar certo. Aqui na Money Car Brasil nós fazemos uma perícia no veículo que você está vendendo. Para saber se tem algum problema estrutural. Chassi, motor, câmbio, lataria. Então é mais segurança para você. A melhor equipe de vendas. Aqui na Money Car Brasil você conta com uma plataforma com mais de mil compradores para o seu carro. Proposta aceita, dinheiro 100% à vista na mão. A Money Car Brasil está aqui na Avenida JK, no número 500. O telefone WhatsApp está aí na tela, ligue, mande uma mensagem, agende uma avaliação sem compromisso. 3361-6151. Money Car Brasil, mais que uma venda rápida, a melhor venda. Vocês perceberam que tem alguma coisa diferente aqui na loja da Norpav Seminovos? É isso mesmo, a loja está em reforma para melhor atendê-los. E as ofertas não param. Fala aí, Felipe. É isso aí, Milena, e olha só, se você quer uma T-Cross, corre para cá, que nesse fim de semana, plantão de vendas aqui na Norpav Seminovos. O Luiz e toda a equipe de vendas, eles estão aqui te esperando para fazer um excelente negócio. Vamos conferir as ofertas, olha só. Tem gente já ali olhando um carro, eu vou ali, já volto. T-Cross 1.0200 TSI, 116.990. Ford Export 2.0 Direct Flex Titânio Automático 2019, 86.490. E aí, gostou dessa oferta? Então não perca tempo, pega o... Peraí, tá certo isso aqui? É isso aí, Milena, primeira parcela dezembro de 2022. Gente, se eu fosse você, não perdi essa oportunidade, ó. Primeira parcela para dezembro de 2022. Pega o seu telefone e manda um WhatsApp agora, 999462828. Onix 1.4 Active 2017 e o preço 71.990. Nivus 1.0200 TSI Flex Highline Automático 2021, de 126.990 por apenas 123.490. Saveiro 1.6 MSI Robust Cabine Simples Flex Manual 2019 e o preço 63.990. E nesse sábado, a Norpave Seminovo estará de plantão até as 15 horas, esperando por você com excelentes negócios. Temos taxas especiais, carros periciados, com garantia de um ano para você fazer um excelente negócio. Em breve, uma nova loja da Norpave Seminovos esperando por você. O seu Seminovo com um ano de garantia está aqui na Norpave Seminovo. Lembrando, plantão de vendas neste fim de semana. Até as 15 horas. Na hora de abastecer o meu carro, eu só venho aqui no Posto Opala 29, Ipiranga. Combustível de qualidade e uma conveniência que é um verdadeiro show. Aqui no Posto Opala 29, você encontra um cardápio temático. Café da manhã, pratos, lanches e sobremesas. Conveniência completa e com uma decoração que faz você se sentir no universo dos carros. Obrigada. O Posto Opala 29 está aqui em Cambé, na Avenida Roberto Conceição, número 822. Vermelho é a cor do amor, a cor da paixão. Dia dos Namorados falta mais ou menos uns 20 dias. Já pensou no presente? Olha só, excelente opção e está aqui na Super Auto te esperando. Confere aí. Fox Connect 1.6 2022 com baixa quilometragem. Quer saber o preço, né? Então faz o seguinte, pega o telefone e mande um WhatsApp ou ligue 98855-8263. Corolla XEI 2.0 2021, pega o telefone e mande um WhatsApp ou ligue 98855-8263. A Super Auto está aqui em Cambé, na Avenida Pedro Viriato, para Igo de Souza, no número 844. Acesse o site superautomultimarcas.com e confira o estoque completo. E já chama no WhatsApp 98855-8263. Super Auto Multimarcas. A Fast Car Premium é a maior e melhor oficina de funilaria e pintura de Londrina e região. Aqui na Fast Car, o seu carro tem tratamento e tecnologia de ponta, cabine de pintura climatizada, os melhores profissionais de Londrina estão aqui, na equipe da Fast Car Premium. A Fast Car fica aqui na rodovia Celso Garcia Cid, número 274, WhatsApp. Você fala direto com o Leandro, 98808-4658. Vem para a número 1 de Londrina. Comida aqui no Querri Grill é para todos os gostos. Se você gosta de uma salada, daquela salada maravilhosa, ou então o prato vegetariano, se você não come carne. Todas as refeições você pode trocar o arroz branco por arroz integral e batata frita por legumes. O Querri Grill é aberto das 11h às 23h30, Avenida Higienópolis, 964-3343-4800. E depois da refeição tem um delicioso cafezinho. Querri Grill, comida feita na hora, o dia todo. Vocês estão vendo que o Auto Show está recheado de ofertas? Olha só, agora é o nosso intervalo, mas é rapidinho. Não sai daí, não desgruda da telinha da RIC Record TV, que a gente já volta com o Auto Show. Muito mais ofertas para você. Viu só como é rapidinho? Já voltamos com o Auto Show na TV. Confere aí a próxima oferta. Nesse fim de semana tem show de ofertas para vocês aqui no Auto Show na TV. Ô Felipe, você gosta de Vectra? Vectra é legal, é um carro, hein? Tem Vectra por R$ 39,900. Só? Sim, sim. Tá, então deixa eu ver. Vectra é um carro sedã grande, legal, tá? Compacto Nissan March. Você gosta, legal, né? Gosto, legal também. Você falou que ainda garante o seu prédio e apertado um carro compacto. Bacana. R$ 45,900. Ô, louco, Felipe, mas aonde estão essas ofertas? Aonde? Aqui, na Absoluta Veículos, na loja famosa do Luttre. E vocês conferem agora o show de ofertas na Absoluta Veículos. Fusion 2012, automático, com teto solar, R$ 52,900. É isso aí, Honda Civic 2012, LXL 2.0. Então não perde sua oportunidade, hein? Quer saber o preço? Mande um WhatsApp agora, 999-93-1992. E aí, tá gostando desse show de ofertas? Quer conferir mais? Então acesse o site absolutamultimarcas.com.br. Nissan March 1.6 2015, impecável, por apenas R$ 45,900. E R$ 32,011, automático. O preço tá aí na tela, R$ 43,900. Você merece o melhor. Olha, aqui na Absoluta Veículos, todos os carros são periciados com o aldo aprovado. Isso é mais tranquilidade, pra você adquirir o seu semi-novo de qualidade aqui na Absoluta. Gostou, né? Então agora a gente vai conferir a próxima oferta. Vectra Expression 2011. Já pega o celular. 999-93-1992. O preço tá demais, R$ 39,900. A Absoluta tá aqui no coração de Londrina, na rua Uruguai, no número 268. Que é o estoque completo, né? Todas as oportunidades, preços e condições. Então acessa absolutamultimarcas.com.br. É, e gostou de alguma oferta? Já pega o telefone e manda um WhatsApp. 999-93-1992. Absoluta Veículos. Confiança e credibilidade pra você adquirir o seu semi-novo. Banco do seu carro já está assim? Eu tenho uma dica pra você. Na RC Corotec, você faz o revestimento completo da interna do seu carro, em couro ou em material sintético. E o melhor, parcelamento em até 12 vezes. A RC Corotec tem serviços de conserto, manutenção, reparo, limpeza e hidratação. Se você tem um carro que tem banco de couro ou sintético, vem pra RC Corotec, que tá aqui na Avenida Leste-Oeste, 2787. O WhatsApp tá aí na tela. Fala 999-83-7670. RC Corotec, o seu carro do seu jeito. Ai, que frio. Que frio, mas olha só, recado pra você. Na Norticar, preços imperdíveis, 15.900. É a oferta da semana. Fala aí, Júnior. É isso aí, Felipe. Passa frio quem quer. Vem pra Norticar que você vai sair de carro novo com aquela parcelinha que cabe no seu bolso. Essa é a oferta da semana. 15.900. Confere aí. O queridinho do Brasil tá aqui na Norticar. Onix LT 1.0 completo, 2013, com MyLink, por apenas 43.900. Você viu aí essa oferta, né? Onix, todo mundo quer um Onix. Você quer um Onix. Eu quero um Onix, então não perde tempo, não. Chama agora no WhatsApp. 999757370. É o WhatsApp de plantão e a equipe da Norticar tá te esperando, hein? Vectra Espeção 2004, carro top de linha, por apenas 21.900. Peugeot 206 1.4 Flex completasso 2007, com baixa quilometragem, por apenas 15.900. Aqui na Norticar, oferta anunciada é oferta vendida. Então pega agora o seu celular e me chama no WhatsApp. 43.9 99757370. Palio ELX 1.4 Flex 2006, por apenas 21.900. Para você que está procurando uma nave top de linha, aqui na Norticar, você encontra Audi Q3 TFSI 2.0 211 cv, a top de linha, por apenas 96.900. Essas foram as ofertas aqui da Norticar, desse final de semana. Gostou? Quer ver mais? Então acesse o site. nordcarseminovos.com.br Aqui na Norticar, oferta anunciada é oferta vendida. Então pegue agora o seu celular e me chama no WhatsApp. 43.9 99757370. Por que comprar aqui na Norticar? Porque nós da Norticar garantimos sempre o melhor negócio. Norticar, aqui é o seu lugar. Vem! Ó, se você gasta mais de 300 reais por mês com aplicativo, ônibus ou até gasolina, manutenção de carro, ó, eu tenho uma dica pra você. Aqui na Tropical Motors você encontra essas scooters elétricas da Ciclos. E vale muito a pena, viu? Porque a parcelinha é muito menor que isso. E ó, parcelamento em até 18 vezes, quer dizer, 24 vezes nos cartões. E aí, gostou? Vem pra Tropical Motors ou manda um WhatsApp agora. 999-82-9537. Você já conhece o consórcio Bentucar? Credenciado, autorizado pela Ancora Consórcio, uma das melhores do Brasil. Se você ainda não sabe como que funciona o consórcio, para investimento, cartas contempladas, entre em contato conosco, nós tiramos todas as suas dúvidas. Tá aí uma grande opção de negócio pra você, viu? E acompanha nossas ofertas. Montana Conquest 2010 1.4 Flex, 32.900. S10 Cabine Dupla Modelo Rodeio, 2.4 Flex. E o preço, 61.900. Fox 1.0 G2 Flex 2014, 42.900. É isso aí. E aí, gostou dessa oferta e ainda leva com um ano de garantia? Não perca tempo, chama o Bento agora no WhatsApp, 999-86-3877. Próxima oferta. HB20 1.6 Comfort, por apenas 46.900. E aí, você acabou de ver esse HB20 aqui no Bentucar, então gostou, né? Faz o seguinte, pega o telefone agora, ligue ou mande um WhatsApp. Qual que é o número, Bento? 43-999-86-3877. Fala diretamente comigo. E siga a Bentucar nas redes sociais. Bentucar Londrina. As resenhas da loja, as promoções e muitas dicas pra vocês, viu? É isso aí. Próxima oferta. Eu sei que você quer ver mais opções do estoque aqui da loja Bentucar. Então faz o seguinte, segue lá no Instagram, arroba Bentucar Londrina. Isso mesmo. E venha para a nossa loja, Rua Brasil 243, no centro de Londrina. Ou me chame diretamente no WhatsApp, 439-9986-3877. Um estoque diversificado, completo e um ano de garantia, você encontra aqui. O meu recado é pra você, corretor de seguros. A Fast Car Premium trabalha com as maiores e melhores seguradoras do Brasil. É ainda mais tranquilidade pro seu cliente. Vem você também pra maior. A número 1 de Londrina, Fast Car Premium. Entre em contato agora com a equipe da Fast Car Premium, 98808-4658. Você vai falar direto com o Leandro, proprietário da Fast Car Premium. Vem você também pra número 1 de Londrina, Fast Car Premium. Bateu, riscou, amassou? Fast Car Premium, a melhor. Nós estamos aqui na W Motors Multimarcas. E aqui, cliente vira amigo. É isso aí, galera. Tô aqui com o seu Jorge. Ele comprou um veículo aqui na W Motors, ficou amigo do Wesley, da equipe. Seu Jorge, fala pra gente a sua experiência aqui na W Motors. Com certeza. É uma das melhores experiências. Fiz dois negócios na empresa, voltei pra fazer um novo negócio e recomendo a vocês que passem por aqui. Viu só? Olha só, a gente vai mostrar pra vocês agora as ofertas dessa semana da W Motors. Se eu fosse você, pega a dica. Já fica com o celular na mão. Seu Jorge tá aqui querendo comprar um outro carro. Então, não perde tempo não. Vamos conferir as ofertas? A palavra é economia. Tá aqui um carro econômico, quer dizer, o mais econômico do Brasil. E na W Motors você tem mais de cinco opções. Esse aqui é zero quilômetro, gostou, né? Faz o seguinte, pega o celular e manda uma mensagem ao Ligue 996484828. Sabe por quê? Comprar aqui na W Motors é moleza mole. Corolla XLI Flex 2012, automático, completo e com multimídia. Esse carro tá impecável e o preço, melhor ainda, R$ 57.900. E X35 GLS 2015, automática, completa e ela é Flex, por R$ 79.900. E você aí de casa, quer comprar carro com garantia e procedência? Faça igual o seu Jorge. Aqui na W Motors, todos os carros são periciados pela terceira visão. O nosso endereço, nós estamos localizados na Avenida Valdemar Espange, no número 285. E o WhatsApp? Ah, é moleza mole? 9-96484828. Vem pra cá! Quando o assunto é ar-condicionado automotivo, a Moriar é referência. Aqui na loja da Moriar, você encontra mais de 5 mil itens, peças, ferramentas, além do melhor atendimento. Então ligue 3321-2830. Moriar, desde 2004, cuidando do ar que você respira. Ainda é mês de aniversário aqui na Supercarros. Super ofertas, super condições. Bora lá conferir as super ofertas de hoje. Picasso 2.0 Automático 2010, por apenas R$ 27.900. E aí, tá precisando de um porta-mala desse aqui? Entre em contato agora no WhatsApp, 366-0004. Quer ver mais ofertas? Acesse o site supercarrosmultimarcas.com.br. Aqui na Supercarros também tem moto. Oferta especial no mês de aniversário. Não vai perder não, hein? Se liga nessa oferta. CBR 600 cilindradas 2013, por apenas R$ 41.900. Onyx Joy 2018 Flex R$ 51.900. Spin 1.8 Automático e Flex R$ 2015, por apenas R$ 53.900. Mercedes C250 e Sport 2016 Automático. Quer saber o valor? Só entrar pelo nosso WhatsApp, 366-0004. E aí, gostou dessa super oferta? Entre em contato agora pelo WhatsApp, 366-0004. Essas ofertas de estoque completo, é só acessar o site supercarrosmultimarcas.com.br. Não perde tempo, não. É isso mesmo. Nosso WhatsApp é 366-0004 e nós estamos na rua Uruguai, 126 Londrina. Porque aqui é super, é maravilhoso. Se você pensou que no site sócarrão.com só tem carro, dá uma olhada nessas motos. No site sócarrão você encontra motos para o trabalho, para o lazer. Motos de todas as marcas, modelos e com os melhores preços. Acesse agora mesmo sócarrão.com, o maior site de vendas do sul do Brasil. Quem pode te garantir que o semi-novo que você está comprando é de fato um carro bom? O seu mecânico de confiança pode até olhar, detectar algum barulhinho no motor. Mas olha só, para saber a real procedência do veículo que você está comprando, é só com a Terceira Visão. Os peritos da Terceira Visão vão fazer um verdadeiro raio-x do veículo. E com o laudo de perícia aprovado e se tiver esse selo, então você pode comprar com tranquilidade. A Terceira Visão está em dois endereços na região. Em Rolândia, ligue 3156-3003. E em Londrina, ligue 3348-1963. Terceira Visão, a maior empresa de perícias do Brasil. Bateu o carro? Sabia que você pode escolher qual oficina levar? Escolha a Fasticar. Aqui, eles trabalham com as maiores seguradoras do Brasil. É ainda mais confiança e tranquilidade para você deixar seu carro novo de novo. 98808-4658 é o WhatsApp de plantão aqui da Fasticar. E você vai falar direto com o Leandro. A Fasticar fica aqui em Londrina, na rodovia Celso Garcia Cid, número 274. Bateu, riscou, amassou, Fasticar Premium. O Auto Show de hoje já está chegando ao fim, mas se você perdeu algum detalhe e quer rever alguma oferta, acesse o nosso canal no YouTube, Programa Auto Show na TV. Essa edição e as outras edições estão disponíveis lá para você assistir na íntegra. É isso aí, olha só, você já segue a gente no Instagram? Ainda não? Tá esperando o quê? Pega o celular e segue lá, arroba Auto Show na TV. Fotos, vídeos, bastidores, a gente posta, a galera gosta, né, Milena? É verdade, é verdade. É isso aí. Então, você segue a gente e a gente te segue de volta. E hoje, beijos e abraços para a Lade Especiais. Quero mandar um abraço para o seu Alcides. Essa semana a gente estava gravando lá na Money Car Brasil e ele falou que assiste o Auto Show. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Manda um abraço também especial para o Jefferson, funcionário da Money Car, que está de aniversário. Feliz aniversário, bro, Deus abençoe, valeu. E um beijo também para o Carioca Logista, que acompanha a gente ali nas gravações, ali pelas lojas, né? Um beijo, Carioca, não perde um programa também. Valeu, valeu, Carioca. E também não perde um programa. É isso aí, valeu. Um abraço, até mais. E aí E aí E aí